o salve salve galerinha mostrando aí aonde essa bolota tava lá no cantinho um local que não dava para pegar sem pêndulo aí foi só com duas garras e erguei você vê que a outra garra tá solta e aí ela tá lá no cantinho mas eu consegui fazer um pêndulo e traz ela para cá e trouxe com duas garra só a ver se ele vai ter força agora para trazer ela até aqui ó a bolotinha veio galera bolota pegada ainda a bolotinha a tropa nem acreditei aí galera também quando sacode ela ela fica tocando a musiquinha e se mexendo a bebezinha amou ela bolotinha tudo na paz segurou papai ela que bolotinha mais massa sua bebezinha ela é a bolotinha a bolotinha a bolotinha a bolotinha